Porra, será que o semáforo aqui tá estragado, é? Todo mundo passando? Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Tchau, prazer, beleza? Quem falou, Max, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, também com mais vídeo. Dessa vez, tô aqui no MS2 e hoje, a pedido aí da Vânia Maria, vamos tá fazendo uma linha com esse Neobus Mega 2006, com a pintura de Curitiba, beleza? Essa daqui é a Viação Sul, ônibus é o 26294, tranquilo? E é com ele que a gente vai tá fazendo a linha 06, aqui do mapa Vale do Aço 3.1, tranquilo? Tá aí a nossa máquina, top demais. As pinturas de Curitiba é bem simples, né? Elas têm só as cores padrão, um símbolo da empresa, né? E a numeração, nada demais, tranquilo? E é isso, três portas, elevador na porta do meio, vamos tá dando uma conferida aqui na parte interna do ônibus. Tá aqui, ó, ele tem um elevador na porta do meio aqui, como eu disse. Fundão do ônibus, nossa placa ali, ó. Da hora, hein? Não é isso. Ônibus demais, bem espaçoso o corredor aqui, ó. Tem várias poltronas, poderia ser duas, mas é uma. Mas enfim, tamo aqui na rodoviária de Coronel Fabriciano. Tá aqui, ó. Tem alguns ônibus aí, alguns... Outros intermunicipais. E simbora, mano. Treze minutos pra gente tá saindo, deixa eu adiantar o relógio aqui. Aí, beleza, adiantei o relógio aqui. Um minutinho pra gente tá saindo, deixa eu configurar o letreiro que eu esqueci. Beleza, letreiro configurado, deixa eu conferir aqui na frente. Só estranhei porque ninguém veio. Beleza, bora iniciar aqui então. Câmara do volante aí pra vocês. Bora tá ligando a nossa máquina, que eu acho que não vai vir ninguém. Olha, o pessoal resolveu vir. Acho que é porque eu tava com a parte elétrica desligada. Aí o itinerário tava desligado. Então simbora. Bora tá iniciando a nossa linha. Dois passageiros se embarcaram. E bora tá... Ah, o GPS. Beleza, GPS na tela. Simbora. Show. Simbora. Simbora. Bora saindo aqui da rodoviária. Não consigo ver nada. Agora já tô no meio da rua, né? Então quem puder tá fortalecendo aí com like. Agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. E aí é... E aí Lembrando que quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa, o link vai estar na descrição. Bora rapaziada, vai ficar brigando agora, tudo bem. Vamos lá. 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 Pô, será que o semáforo aqui está estragado, né? Todo mundo passando. Entendi, foi nada. E aí, tudo bem? Entendi, foi nada. 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 Amém. 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 Bora voltar. Amém. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E fechou. Vamos lá. 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 Vou ter que ativar a seta aqui para saber aonde eu encosto. Na última. Ah não, é do outro lado. Aqui as linhas urbana. Aqui as linhas intermunicipais. É isso, top demais liberar o desembarco nosso único passageiro que chegou aqui no terminal. E é isso, abre aqui na frente também. Show demais rapaziada. Chegamos aqui na rodoviária, linha concluída. Tranquilo. Rodoviária vazia, só tem nós mesmo. Na verdade tem só aqueles ônibus que estão lá atrás. Esperando dar horário. Eles esperam fora da rodoviária mesmo. E é isso rapaziada. Quem quiser estar baixando ônibus ou mapa, os links vão estar na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fala nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.